Pronto, vai lá pai, arrocha! Esse meu juízo tá se balançando, tá se balançando Esse meu juízo na velha viola já tem pra vir Colega, repare que eu não tenho dano Nós desde parede já estamos cantando Só tem uma coisa que eu vou te avisar Chegou uma menina pra me namorar Eu digo, minha filha tá em cima da hora Eu falei, meu Jesus, minha Nossa Senhora E lá se vai galope na beira do mar Esse poeta é muito atrasado, pega o machado Bata uma camela, porque ele fica naquela estarrela E vê o doutor para lhe curar Fiz uma ingressão, mudei de matar E o sujeito que fica quase morto de lido E eu fico cantando muito presidido Nos dez galopes da beira do mar Eu tava na cadeira, eu tava na cadeira Eu tava na cadeira, eu tava na cadeira Eu não tava no escuro com a luz da x Meu colega, repare que eu vou te falar Só tem um momento que eu vou te avisar Fazendo a viola em cima do peito Que as lindas do céu são um monte da gente Mas que vai galope na beira do mar Tiramos o peixe da vaga pra fora Valendo em Deus e Nossa Senhora Porque o poeta é um caipona Ele implora, ele não sabe cantar A língua perdona, não pega babá Cuspindo a gente de qualquer maneira De quinze pra sexta, a segunda-feira Eu não vou der em galope na beira do mar Tchau 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 Tchau